Em Ribeirão, a Polícia Federal indiciou o vereador Isaac Antunes por crime eleitoral e associação criminosa. A repórter Ximene Osório tem mais informações. No relatório final de conclusão do inquérito no âmbito da Operação Temes, a Polícia Federal afirma que Isaac Antunes criou o movimento Muda Ribeirão com fins eleitorais. Ele prometia serviços gratuitos de advocacia para limpar o nome de pessoas com cadastro negativo em órgãos de proteção ao crédito e assim captar eleitores. Antunes foi eleito vereador em 2016 com 3.111 votos. Ainda de acordo com a PF, dessa forma, o parlamentar obtinha procurações de pessoas que permitiam aos advogados suspeitos de praticarem fraudes judiciais a utilizar os dados nos futuros processos de quem realmente tinha direito a perdas inflacionárias, decorrente dos planos Collor, Verão e Bresser. Somente em Ribeirão Preto, os advogados ajuizaram 53 mil processos desse tipo. Eles chegaram a ser presos em janeiro de 2018, mas obtiveram habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e estão em liberdade. Outros acusados fecharam o acordo de delação premiada. A investigação levou um ano e seis meses para ser encerrada. O relatório já foi encaminhado ao Ministério Público Eleitoral. Isaac Antunes sempre negou as irregularidades. Ximene Osório para o Jornal da Clube. O vereador Isaac Antunes disse que até o momento não foi notificado sobre o parecer da Polícia Federal. Informou também que todos os esclarecimentos já foram prestados e que o trabalho continua.